Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim com o primeiro vídeo de Battlefield 4. Hoje aqui a gente vai jogar a campanha, são dois discos tá galera? Assim como era o outro Battlefield, pelo menos para Xbox 360, para PS3 eu acho que é apenas um disco, mas eu geralmente pego para Xbox 360, é a minha plataforma preferida no momento. E é isso aí, a gente vai começar a campanha aqui mesmo porque eu estou gravando antes do lançamento e o multiplayer pode até já estar funcionando, mas eu preferi não entrar, não quis correr se isso de entrar aqui e gravar com vocês e passar a pagar um mico né, porque não tem ninguém jogando lá. Então é isso aí, vamos começar uma campanha aqui, eu vou no modo normal porque eu não sou nenhum expert em FPS, em jogos de guerra e quero começar o vídeo de hoje mandando um salve para o meu amigo Eric da Silva. Bom, vamos começar aqui, eu vou fazer vídeo do multiplayer também, não se preocupe, mas só a partir de quarta-feira. Hoje, terça-feira, deve estar começando e aí eu vou gravar hoje para passar para vocês amanhã. O que vocês estão achando da série Assassin's Creed também? Já está no canal e você tem todo o direito de começar a conferir, afinal são vários episódios que eu vou tentar disponibilizar o mais rápido possível para vocês. Pô, falei pra caramba e nada hein, e a música começou a tocar aqui. Olha a música véi. Essa música é conhecida hein véi, música americana. Ah, com certeza. O jogo totalmente em português, esqueci de falar. Dublado inclusive, né? Olha aí, ouçam aí. Opa. Olha a música véi. Essa música é maneira pra caralho véi. É velho, os caras estão tipo num submarino, é isso? Que loucura é essa véi? Puta que pariu, essas giras de guerra. Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. O cara tá mandando dar um tiro no vidro, é isso mesmo? Mas sou eu, eu sou o hacker então, né? Não posso mexer em nada, só disparar. Apertei o RT aqui, atirei no vidro do submarino, sei lá, do veículo aquático, que eles estão presos. Parece que deve ter tido algum tipo de colisão, né? 13 minutos antes, vocês viram? Geralmente é uma hora antes, né? Ó, tô aqui. Será que a missão vai durar só 13? Ó, deixa eu ver aqui. Parece que tá vazio o pente, né? Ó, agora apareceu sim, ó. Tô sem munição. Não dá pra travar a mira também. Deixa eu ver aqui se eu posso agachar. É, o único comando que eu posso disponível aqui agora é esse, né? Andar, deixa eu ver se dá pra correr. É, dá pra correr também. Pular com ar, apareceu ali. E agora? Agachar, né? Beleza. Passamos aqui. Não reparem, galera, na minha falta de mira se correr alguma coisa errada. E aí vai aparecendo o tutorial, mas eu não vou ficar lendo aqui, né? Também não sou nenhum burro. É possível que eu não seja, que eu não consiga fazer as coisas. Opa, tem uma porta aqui. Abrir com X. Não tem nada aqui dentro. Pegar um item colecionável. Olha só. One Dog Tag. Belo jogo. Beleza. Eu não sei se isso desbloqueia a conquista, galera, mas eu tô jogando aqui agora com as notificações desligadas, né? Pra não ficar aparecendo o nome da galera aqui. Opa, que é isso aqui? Olha, eu tô entrando em porta em porta aqui. Uh, que susto. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá. É amigo. Porra, já ia falar. Tá parecendo um jogo de terror aqui, né? Vamos ver a dublagem. Beleza. Tão olhando por aqui, dá pra olhar também? Olha, dá. Ah, eu vou me equipar. Vamos proteger o Ares. Tem munição no caixote, ele falou. Onde que tá o caixote? É isso aqui? Cadê a munição? Dá munição aí. Caixa de armas. Encontre armas no cenário. Conclua a designação para desbloqueá-las. Uma vez adquiridas, elas estarão sempre disponíveis em todas as caixas de armas. Fique próximo a uma caixa de armas para reestabelecer suas munições. Beleza, só tenho essa arma, né? Vamos ficar próximo a caixa aqui para reestabelecer as munições, né? Ó, 105. Agora sim. Beleza. Vim para não atirar. O que é que tá acontecendo, velho? É para eu olhar? Nas janelas à frente é onde? Ali embaixo. Ali embaixo. Ali embaixo. Matei um. Vai, maldito. Caramba. Peguei na cabeça agora, maldito. Toma aí. Deu uma dificuldadezinha, né? Mas... Ó, tem um cara ali, ó. É inimigo. Pô, acertei na cabeça do cara agora. Quase acertei, né? Na cabeça também. Esquerda? Onde? Ali? Deve estar ali, ó. Esquerda. Ali! Matei. Agora falta aquele, né? Porra, não morreu. Eu tô botando minha cara aqui, mas não devia, né? Pegamos todos mesmo. E aí? Pegamos todos mesmo? Você tá bem, Irish? E o Irish juntou-se a nós, né? Essa casa segura não é tão segura assim. Essa casa segura não é tão segura assim. Safe house, né? Tradução. Vai. Vamos lá. Beleza. Vai ter alguém aqui? Ó, a opção de atacar fora que o seu pelotão ataque alvos dentro do seu campo de visão. Depois de cada ataque, o pelotão precisará de um tempo antes de atacar novamente. Acompanhe o estado do pelotão, canto inferior direito para atacar. Beleza. RB para atacar, né? Beleza. Os caras tão ali e não viram a gente, né? Tem outros aqui. Vamos mandar atacar então. RB. Ó, tem três. Não, não devia ter matado um, pelo menos? Peguei. Ó, a arma caiu ali. Dá para a gente pegar essa munição aqui ou não dá? Ai, ai, ai. Tem uns caras ali. Tem uns caras ali. Tem uns caras ali. Eu vi o cara ali com a cabecinha ali. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Destruição do cenário, velho. Ih, mas voltou. Espiar. Mandei matar mais um ali. Tá foda, galera. O tiro tá comendo no centro aqui. Eu vou tentar passar para cá. Porra, que foda. Peguei. Ai, ai, ai. Aqui é meu amigo. Valeu, que foda. Vamos ver. Deve tá aqui. Peguei. Peguei. Eu peguei. Espera aí, rapaz. Puta que pariu. Essa arma tem muita pouca bala. Morre, filha da puta. Ah, velho. Eu tava recarregando. Não sabia que você ainda tava aqui. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos passar, né? Vamos ver como é o sistema aqui. Acho que a gente tem que descer, né? É, descendo. Caixa de dispositivos. Estoque de dispositivos. Beleza. Olha, C4. Tá, dispositivo 1 e dispositivo 2. Eu boto C4, né? É isso aí, hacker. Todo mundo me incentivando. Bota um C4 aqui. Acho que um C4 é suficiente pra destruir essa parede. Beleza. Como eu imaginei. Ih, selva, galera. Vamos ver aqui agora mais um bom lugar pra gente ver os gráficos do game, né? Ó, trocar de arma. Mas eu não peguei arma nenhuma, velho. Beleza. O que a gente tem que fazer? Ó, o ponto de resgate. Opa. O que foi? Isso é o quê? Um cantil? Um binóculo? Beleza. Ele tá mandando pra eu pegar o visor tático, né? Que é o binóculo. Bom. Dá pra dar zoom pra cima. Tem uns caminhões ali. Ó. Tem uns malucos aqui que a gente já não perde mais de vista, né? Até o motorista. Beleza. E aí? Faz o quê? Vá para o ponto de resgate. É lá em cima o ponto de resgate, cara. A ponto de extração a sudoeste. Pera aí. No mapa, ó. O norte tá aqui. Então o sul é pra cá. E é o oeste, né? O oeste é pro lado de cá. Então vamos ver. Deve tá pra lá. É isso aí. Aquele é o ponto de extração. Aê. O ponto de extração é aquilo ali, hein? A movimentação hostil. Tá vendo ele? A movimentação hostil. Tô vendo ele, sim. E aí? Vamos lá pegar todo mundo? Como é? Vamos ou não vamos? Por que ele tá falando uma hora de novo? Já vi os caras, véi. Vou inclusive dar um tiro naquele ali. Matei de headshot. Que tiro, Rekka. Gostei da dublagem. Mas caralho, que tiro, Rekka. Indicador branco. Beleza. Quando tiver, igualzinho ao Far Cry, né? Far Cry e outros jogos da Ubisoft, como Splinter Cell também. Os caras não tão me vendo aqui. Eles não sabem que eu tô aqui, né? Então a gente vai pegar eles por aqui. Ó. 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 Inclinar. Ó o cara ali. Pô, o cara tá ali dentro, véi. Tem um aqui, véi. Vou inclinar. Ó o cara aqui. Você viu que destruiu o muro, né? Bom. Vamos ver como é que a gente faz pra pegar os daqui. Vou meter a cara e dar um tiro na cara dele, véi. Ah, não acredito que eu errei. Morre, filha da puta. Tem outro ali, fugindo. Pega. Ah, bom. Pensei que ia perder, né? Porra. E aí? Olha. Assinatura de calor à frente. Olha, esse aqui é amigo da gente, ó. O helicóptero é nosso amigo. Ih. Mandei atacar, hein? Tem um cara ali no carrinho. Vamos ver se a gente pega o cara que tá ali em cima. Os dois, na verdade, né? Ó. O que é isso? De vez em quando você receber ajuda de outras forças aliadas. Elas atacarão automaticamente os mesmos autos que você ordenar seu pelotão atacar. Bom, já mandei os caras atacar o daqui, né? Não cai. Morre, filha da mãe. Puta que pariu. Já que eu tô acabando minha munição, galera. Não dá pra gente pegar esse carro aqui? Uh, claro que dá, velho. Que show. Pronto para atacar. Pode jantar. Pronto para atacar. Beleza. Então eu vou ver se a gente mete ali, né? Vamos lá. Opa. Ele já tá atirando aqui. Será que ele vai conseguir acertar alguém? Como é? Ó, eliminação e pelotão. Ó, já matou dois, pelo jeito. Vamos atropelar esse viado aqui. Matei. Atropelado, velho. Foda demais. É, mas tá meio complicado. Ó, os caras tão tudo ali, velho. Na verdade, eu preciso mesmo. Eu vou meter aqui pra ver. Ih, rapaz. Isso não foi bom. Eu vou sair do carro. Ai, 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 ai. Vai, o Noz é um noob da guerra, velho. Peguei. Uh, se agacha, se agacha. Vamos pegar o cara. O cara que a gente pega aqui agora, a gente tem que... A gente tem que... Pegar a arma dele. Quero pegar a arma dele. Ai, beleza. Peguei a munição. Se agacha, maldito. Se agacha. Uh, o bom é que o Life volta rápido, né? Não sei se isso tem a ver com a dificuldade normal. Se você já tá acostumado com o BF. Se você tá acostumado com o BF. Muito provavelmente você não vai jogar nessa dificuldade que eu tô jogando, né? Porque... Isso aqui é pra noob. Você não é noob. Bom, vamos usar a granadeira aqui agora, então. Não sei se eu tô acertando, né? Eu acho que eu não acertei, não. Ó, agora acertei, hein? Eliminei o inimigo ali. Mais um. Eu vejo muito tiro, mas porra, foda mesmo que eu não tô conseguindo matar ninguém, né? E as balas vão acabando também, né? Dá pra subir aqui nessa posse de caminhão? Uh, deu pra pegar o veículo, véi. Bom, então é nóis. Dá pra matar a galera aí? Como é? Mandei matar, né? Dá pra jogar granada não, véi? Puta que pariu. Eliminação de pelotão. Tá tudo certo. Tá rolando mais um. Uh, que maravilha. Dá pra pular? Não? Bom, chega o telhado da fábrica. Aí em frente. Em frente, como é? Ali. O negócio é que eu tô meio que sem bala, né? Agora voltei a bala. Eu queria outra arma, né? Mas não tem. Vai eu na frente de novo. Eu quero modo de disparo automático mesmo, galera. Ó, tem mais munição aqui. Caixa de dispositivos. É a caixa mesmo que eu já tenho, né? Ai meu Deus, RPGs. Ai, ai, ai. Ui. Porra, eu queria outra arma, né? Mas não tem? Tem? Ó, tem. Posso pegar uma arma secundária aqui, diferente. Só apertar o Y. Beleza. Não. Aí, apertei o Y e apareceu. Beleza. E agora? Vamos atacar os caras, como é? Bora, meu irmão. Mandei todo mundo atacar ali. É foda, velho. Eu não sei me movimentar numa guerra, velho. Eu morreria muito fácil numa guerra. Alternar disparo. Beleza. Já sei alternar o disparo. Os caras tão atacando a galera lá. Puta que pariu. Eu tô tomando tiro não sei da onde, velho. É foda pra ir avançando lá. Nessa porcaria. Como que faz? Ó, eu vi o cara ali. A gente dá um tiro no cara e o cara não morre, não. Ah, tá. Beleza. Ó, os caras ali. Os caras ali, rapaz. Ai, Noso, você tá muito burro, Noso. Ai, velho. Fala sério. Eu não sei jogar FPS. Eu não sei jogar FPS assim, velho. Com 255 inimigos na tela. Não, o cara tá vivo ainda. Já acertei 40 tiros no cara, velho. Eu vou morrer desse jeito. Fala sério, velho. Vamos ver se a gente sobe aqui. Pode ser uma boa, hein. Ó, o cara aqui na minha frente, velho. Porra, tava rajado, velho. Por isso que eu não tava conseguindo. Bom, aqui eu tô meio que protegido, né. Ó, o cara ali. Tem mais um aqui na frente? Os caras jogando granada em mim, velho. Não dá pra eu jogar granada nos caras, não? Cadê os caras? Ih, os caras tão aqui. Morre, maldito. Eu sou super saudado. Ai, meu Deus. Pega, 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 pega. Pega. Não sei nem me acertam, rapaz. Eu fico fugindo aqui de vocês. Totalmente exposto no nos, hein, velho. Matei mais um ali. Vamos ver. Uh, escondidinho. Nos escondido agora, hein. Até a folha atrapalha o nos, velho. Beleza, só tenho 13 tiros. Dá pra matar um. Tô dizendo. Vai matar o segundo? Mais um. Agora tem outra arma só. Mais um. Só agora parece que eu peguei o jeito, hein. Head shot. Ó, mais um ali. Porra, velho. Granada aqui. Tenho que fugir. Matei mais de 20 caras agora. Não é possível que vai dar merda de novo. Vamos recarregar rapidinho. Peguei. Ó o cara ali. Beleza. Vamos passar. Eu passei, né. Não sei se eu passei certo. Acho que eu tô no lugar certo. Ó, peguei outra arma aí. Eliminação de pelotão. A galera tá brocando aqui, hein. É nóis. Vamos chegar no telhado da fábrica, sim. Como que faz pra gente chegar no telhado da fábrica? O que é isso aqui? É um elevador? Como que eu faço? Não tem pra onde ir mais. Vamos lá. Vamos subir então, né. Ih, rapaz. Eu acho que eu tô reconhecendo essa cena, hein. Ai, meu Deus. É isso mesmo? Sai pra baixo, caralho. É a cena que tava lá, velho. O primeiro gameplay que saiu na E3. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Só que agora eu tô no comando. A diferença é essa, né. Ai, meu Deus. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr, maldito. Sai, sai, sai. Corre. Corre. Pula. 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 Corre. Sai. Sai correndo, meu filho. Sai correndo, meu filho. Ai, 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 ai. Porra, morri? Ah, galera. Primeiro eu morri, mas eu aprendi a lição, velho. Eu acho que eu tenho que ficar com meus companheiros. Mas dá um medo, velho. Não dá. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. Ai, meu Deus. Eles pulando, pulando. Corre. Mandou correr. Corre. 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 Subi mais um. Não dá um negrao aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Proteja-se. Ai. Eu tenho que subir, velho. Diz que é pra subir até o... O becinho lá. Como que eu faço? Eu vou ter que subir até o teto. Velho, que foda, velho. Essa foi foda. Pernas pra que te quero. Vamos lá, velho. Equipe de resgate aqui. Entra aqui logo. Parece que tá quase caindo. Ah, não. Tá zoando, velho. Não vou poder entrar. Não. Que isso, velho. Vamos pra trás. Que isso. Tô indo pra trás. Tô indo pra trás. Ai, 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 ai. Pô, não conseguiram pegar. Olha lá, velho. Puta que pariu. Derrubou tudo. Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô atirando ainda na galera ainda, velho. Fala sério. Uh. Ah, eu vou morrer desse jeito. Só sangue na tela. Será que foi assim que eles caíram naquela água lá e estavam presos dentro de uma parada? Diz que era 13 minutos antes e já tô aqui, sei lá. Uns 20 minutos e nada. Vai, velho. Segura o rapaz aí. O cara tá caindo. Segura, velho. Segura. O que houve? Será que não vai explicar como foi que a gente foi para lá? Tô legal. Ninguém sobreviveu? Puta que pariu. A perna de alguém tá machucada. Ah, eu sacudei a poeira. Uma linguiça aberta. Ah, que horrível. Pô, que foda. Tem um carro aqui. Opa. O Hecker me protege. Vai roubar do cara, velho. Me dá sua faca? Cortar a perna? Ah, velho. Ajude o Dom. Apertei o X aqui, né? Vai fazer o quê? Vai cortar a perna do cara? Parece o Van Damme, velho. Ah, não vai mostrar o cortando, né? Sou eu que vou cortar? O cara desmaiou na hora, velho. Caramba, e agora? Ui, chegou de novo, velho. Mais explosões. Não tô entendendo nada, velho. Só escombros e... Droga, velho. E agora? Faz o quê? Todo mundo entrando no carro? Vou entrar no motorista, que eu sou fodão. Eu quero entrar e não vai dar pra eu entrar, velho. Ah, agora acho que dá. Pega o volante, Hecker. Tô apertando aqui pra pegar. Aê. Beleza. E agora? Ó, terceira pessoa. Deixa eu ver se dá pra gente... Ó, é aqui mesmo. Ah, quanta fuligem, velho. Uh! Oeste. Que porra é essa? Vou continuar indo aqui, né? Na verdade, ele tá pedindo pra eu ir pra direita. Ah, beleza. Peguei a estrada aqui. Ele tinha pedido pra eu pegar a estrada, né? Beleza. Tá parecendo até um carro de State of Decay. Fala a verdade, galera. Vamos ver aqui. Agora eu vou botar aqui dentro. Nossa! Não devia ter botado pra dentro. É melhor ficar aqui mesmo, hein? E os gráficos do jogo? O que vocês estão achando aí do Frostbite 3, hein? Coloca aí nos comentários, galera. Foda pra caramba. Ai, 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 ai. Ui! Não! Como que eu faço pra sair disso? Caralho! Caralho! Puta que pariu, velho. Quase que eu me dei mal, velho. Os caras tão dizendo... Ah, acho que dá pra despistar. Então se a gente entrar naquele túnel, talvez, né? Entramos. Beleza. Os caras vão bombardear o túnel também? Caramba, velho. Vidro dessa porra aqui? Muito estranho. Ai, ai, ai. Tentando aqui desviar do tiro, galera. Esse helicóptero sai, sai, sai. Que isso, mano? Que isso? O que foi que aconteceu? Ai. Puta que pariu. O helicóptero passou na minha... O que é isso? Pra eu atirar no helicóptero? Uma metralhadora, uma granadeira? Vai! Toma! Acertei, velho. Uh, garoto. Foi lindo essa aí, hein? Caramba. Alô, ei, ei. Ah, tá. Tamo na água. Ah, então tá. Ah, então tá. Entendi agora. A gente pegou a arma do cara que deu a arma pra gente atirar. Então, o sargento Dom foi morto por alguém que a gente já sabia? Então, na verdade, era um carro, né, que a gente tava preso. E foi aquele que falou o negócio do lobo arranca a perna com os dentes. E a gente arrancou com a faca, né? Mas tudo bem. Tá valendo também. Não foi dente, mas foi faca. Porta-aviões, né? Ele estava rumo à presidência. Um progressista. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O almirante Chang não convenceu a poucos que nós matamos o senhor Jin. Se detonarem sua operação, o Chang vai ter a desculpa de que precisa pra canalizar todo o ódio e o rancor num alvo real. Aí vai ser guerra. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres e ouçam os salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo W. Kovic. Avisão de todos, só atirem se for necessário. Beleza, lógico que vai ser necessário. Isso aqui é Battlefield, rapaz. O sargento Dom achou que você era o homem pra liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. Ah, já somos líderes agora. Beleza. E lá vamos nós de novo, né? Ótimo. Tá na moda isso agora. Você tá dentro do carro, os caras pilotando e você olhando pra um lado e pro outro. Eu ainda não reconheci a voz do Dan Stubak, galera. Se você reconheceu, diz aí quem é. Será que é o protagonista? É, a missãozinha é bem facinha. Vocês viram lá? Tipo, a polícia bloqueando. É aquele prédio lá? Covid e dois nativos. O prédio tá à esquerda. É, galera. Mas é isso aí. Eu acho que o gameplay já demorou bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então, já sabe, né? Dá joinha, favorita, compartilha nas redes sociais. Desculpa pelas miradas erradas aí, as nubices de cara do jogo de guerra. Eu não sou um cara bom no jogo de guerra mesmo. Muito obrigado, galera. Se inscreve no canal se você não tiver. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Fui!